Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com 10 produtos saudáveis que podes encontrar na supermercado Continente. Se és novo por cá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que estejas a gostar do meu conteúdo. Como podes ver aqui, encontras vlogs, vídeos de compra de supermercado, de sugestões de produtos de supermercado, vídeos a provar comidinha e muito mais. Espero mesmo que seja para ficar. E hoje, como eu disse no título, trago então 10 produtos saudáveis que podes encontrar no supermercado Continente. Eu fiz recentemente do supermercado Pingo Doce, agora trago do Continente. Não se preocupem que eu em breve trago do Mercadona. Eu é que lancei há pouco tempo favoritos do supermercado Mercadona. Então, pronto, decidi ir para o Continente. Tudo bem que o Continente tem sido muito utilizado por estes lados, até porque eu tenho utilizado bastantes vezes os cupões que eles agora têm, então acaba por compensar porque estou sempre a acumular dinheiro e depois volto a gastar, e depois acumulo e volto a gastar, então pronto, é. É sempre uma opçãozinha boa para poupar dinheiro. Mas pronto, eu fiz aqui uma seleção de 10 produtos que eu acho interessante a nível nutricional para vocês incluirem na vossa alimentação. Alguns são novidade por aqui no meu canal, outros são produtos que já mencionei anteriormente, mas espero que acima de tudo este vídeo seja útil. Se queres mais vídeos deste channel, deixem então o teu likezinho e o teu feedback nos comentários, ou o sugestão de outro supermercado que ires ver nesta saga de 10 produtos saudáveis. E eu vou começar por este pão que eles lançaram mais recentemente, não é do último mês, mas é dos últimos meses, sem dúvida que é basicamente um pão para substituir o pão rustic. Eu gosto mesmo muito do pão rustic e eles agora lançaram também este, vamos dizer que não é um dupe, eu acho que é um dupe autêntico porque é assim, também é com massa mãe, tem uma lista de ingredientes bastante interessante, todos eles, se tem em muitos, se tem em mistura, se tem em de cemento, se tem em normal, acho que tem em outros, mas eu não me recordo qual é, mas em termos de ingredientes é bastante interessante. A farinha de trigo aqui é, por exemplo, 53,9%, logo a seguir água, depois farinha de centeio, mistura de ingredientes, que é para fazer a massa mãe, depois mais uma mistura de ingredientes fermentada, glúten, trigo, levedura, sal, farinha mal de cevada, que é o açúcar aqui, mas a quantidade é muito baixinha por 100 gramas, já vos vou dizer, e finalmente mais uma mistura de ingredientes, que é farinha de trigo, baixa, enzimas e mais não sei o que. Os 100 gramas têm basicamente só 2,3 gramas de açúcares, o que é baixíssimo, acho sem dúvida uma opção muito interessante de pão embalado, e uma alternativa ao rústico, para quem gosta, e eu pessoalmente tenho gostado mesmo muito, fica mais em conta, principalmente quando têm estas labels, eu não ligo nenhuma a validade, enquanto estiver bom, eu como. Fica já a primeira sugestão, um ótimo pão para incluir na tua alimentação. Um produto que eu provei recentemente, aqui em vídeo, são estes então Super Breakfast, do... Super Breakfast, oh my God! do Continente, e eu gosto especialmente deste com quark, e este com quark é muito bom, adoro mesmo, por isso recomendo mesmo muito, eles têm agora de outros sabores, têm uns com canela, com coco e tudo mais, acho para mim engraçados e diferentes do habitual, provavelmente é sempre banana com a saia, mas não sei o que. Estes aqui, específicos novos, são diferentes, uns com os elementos cheia, outros com bebida de coco, outros com canela, então, tenho gostado mesmo muito desta alternativa do Continente. Próximo produto, uma novidade para mim, eu nunca tinha reparado nestas barrinhas, digamos, energéticas, que são bastante interessantes. Claro que vocês podem fazer esta alternativa, em vossa casa, mas nem sempre têm a possibilidade, então, é sempre bom ter assim umas opções. Estas barrinhas de limão e aveia, olhem só os ingredientes, têm tâmara, caju, pasta de caju, aveia e canela. Isto deve ser muito, muito bom. Ah, porque claro, aroma natural de limão, falta o limão, não é? Eu me parecia, eu estava a pensar, tipo, eu não li limão, mas está aqui no final. Ou seja, é um produto bastante interessante, são ingredientes 100% naturais, por isso, para quem ainda não conhece estas barrinhas do Continente, deixo aqui a recomendação. Já agora, acho que vou prová-las num vídeo de novidades para um bocado. Continuando na saga de barrinhas e de opções para os vossos lanches, snacks, temos então as barrinhas proteicas da Way Up, que vende no Continente. Estas aqui, barra proteica de cookies and cream ou de chocolate, não é novidade, já existem alguns mesinhos e são muito, muito conhecidas, fala-se por todo lado, inclusive eu, eu própria falo, porque são muito boas, eu gosto mesmo muito destas barrinhas. E estas aqui, em específico, por cada porção de 50 gramas, têm cerca de 180 calorias, bastante interessante, e logo 25 gramas de proteína. 5,9 gramas de lípidos, dos quais saturados 3,2, hidratos 10, dos quais açúcares 0,7, nem sequer 1 grama de açúcares, e 25 gramas de proteína. Isto é praticamente como um pudim, se forem a ver, em termos de macronutrientes, a diferença é que o pudim tem mais açúcar, naturalmente presentes, este aqui tem mais gordura. É ótimo para levarem convosco, porque não têm que levar um iog, não têm que levar uma colher e tudo mais, e na minha opinião, acho que barrinhas de proteína saciam mais do que iogurtes líquias. Para mim, eu com iogurtes líquias, passado uma hora, tenho logo sede. Sede? Foma? Uma iogurta toda abogada. Agora, recentemente, a que eu iai hoje, eu descobri esta barra proteica, que é diferente. Esta barra proteica, se não me engano, eu estou a ver se tem menos proteína. Tem. Porquê? Não sei. Eu queria tentar perceber, e eu só não vou provar neste vídeo, porque eu acho que é uma novidade, e queria, de facto, provar num vídeo de prova de novidades. Mas isto é uma barra de chocolate e amendoim. Em termos de ingredientes, também tem o concentrado de leite e tudo mais, para ter proteína. E em termos de macronutrientes, deixa-me avaliar aqui a tabela nutricional, cada uma por porção tem mais calorias, deve ser por causa da gordura da manteiga de amendoim. Tem 18 a 24 calorias, dos quais líquidos 9,4, dos quais saturados 4,3, a 6,5 gramas de hidratos, dos quais açúcares 5,8, já é bastante diferente desse aspecto, e apenas a 7,8 gramas de proteína. Tem menos proteína. Agora, eu quero fazer uma comparação com as outras barrenhas, para saber qual é a diferença em termos mesmo de sabor e tudo mais, porque em termos de macronutrientes, claramente são diferentes, apesar de ter proteína na mesma não é tão composta a nível proteico, a lista de ingredientes também é um ligeiramente diferente. Por isso, estou curiosa para experimentar, mas deixa aqui a sugestão, porque é uma barrinha proteica também, com opção para vocês quiserem experimentar. Continuando na gama Way Up, temos então a proteína. Eu mostro aqui saquinho individual, porque eu tenho muitas proteínas em casa, não fazia sentido para mim entrar a comprar um quilo. Além disso, não sei porquê, em Barcelos ainda não apareceu, a de pastel de nata. Eu era capaz de gastar o meu dinheiro em proteína, tendo imenso, imenso aqui em casa, se fosse a de pastel de nata para fazer vídeo e provar, mas não há. Já agora, se houver alguma novidade, queiram que eu experimento nesse vídeo, deixem nos comentários, que assim eu vou comprando as coisinhas, porque a minha ideia era lançar 2 a 8. Aqui temos a proteína Whey, eles também têm isolada, que mais uma vez também não existe em Barcelos, mas têm opções de proteína bastante em conta no continente, por isso deixo aqui a sugestão, para quem tiver a procura de proteína, vocês podem provar a de sabor a morango, a de sabor a manilha e de sabor a chocolate, que existem amostras. A pastel de nata não há, e isolada também não sei se existe amostras, porque lá está, estão em Barcelos. Vamos sair um bocadinho do mood de lanche, ainda volto, ainda volto, mas queria falar sobre o queijo ralado magro, porque este queijo tem menos de 30% de gordura, queijo para pizza, que eu uso como topping para tudo, basicamente, eu gosto mesmo muito, e acho este menos seco que o do Lidl, o Lidl também tem, queijo mozarela ralado, magro, mas este eu acho menos seco, também tem mais gordura, se não me engano, porque este tem menos de 30% do que o normal, o outro acho que é menos de 50%. Não sei se estou a dizer alguma coisa errada, mas mesmo no próprio toque deste queijo, nota-se que é muito mais cremoso do que o do Lidl, o do Lidl pega-se e parece super seco, depois de começar a derreter, pronto, fica bom, mas em geral nota-se a diferença destes queijos, e eu gosto muito deste do Continente, por isso tinha que falar, se procura um queijo ralado, seja para fazer pizza, seja para colocar como topping, tens aqui no Continente. Não podia deixar de mencionar um produto que eu uso imensas vezes, que é o creme de soja magro. Este creme de soja é fenomenal, eles melhoraram a fórmula desde o ano passado, ou há dois anos atrás. Melhoraram a fórmula, ficou muito mais cremoso, ele antes era muito mais líquido, agora é mais cremoso, infelizmente também é mais caro, mas isso é tudo, o que é que se há de fazer? E temos aqui um creme de soja magro, e é uma alternativa muito interessante às natas. Mesmo às próprias natas, é uma alternativa muito interessante. Em termos de macronutrientes, é mil vezes melhor, por 100ml, e normalmente 100ml não usas para uma dose, tipo para uma pessoa, só tem 78 calorias, dos quais lípidos 5,4, 4, 5,4, 5,4, claro, Jesus! Dos quais saturados 0,7, depois tem 5,2 gramas de gato de carbono, dos quais açúcares 0,9, 0,6 de fibra e 2,1 gramas de proteína. Normalmente este boião de 200ml eu uso 100ml para fazer duas doses, eu uso metade numa vez e metade para outra vez, por isso se forem ver, ui, acrescenta pouquíssimas calorias às nossas refeições e fica muito bom com bifinhos com cogumelos, e para fazer uma receita que está aqui no meu canal, que é aquele creme, não é creme, como é que é? É puré! Puré de couve-flor! Vejam esse videozinho. E vamos continuar na gama Way Up, porque é uma recente edição do continente que eu tenho gostado imenso e tenho tido muita fama, com razões, temos a farinha da aveia integral. E eu não vou mostrar aqui, porque eu não tenho, ok, eu não tenho a farinha Way Up, mais uma vez, porque eu tenho quilos de aveias de sabor ou sem sabor aqui em casa, então não trouxe, mas eles têm com sabor e sem sabor, o que é incrível. Se não me engano, têm de sabor a baunilha e têm sem sabor. Isto para receitas é fenomenal. Eu pessoalmente gosto mesmo muito, eu uso muito farinha da aveia e quando digo farinha da aveia, uso mesmo as Outenil, aveia instantânea, como substituição. Eu acabo por comprar para fazer papas e eu acho mega úteis para fazer outro tipo de receitas, por isso. Vocês quando veem os saquinhos da aveia instantânea, por favor, comprem e não tenham medo de usar para fazer bolos, para fazer muffins, para fazer papas no microondas, para fazer imensa coisa, porque a aveia instantânea não serve só para papas, serve para muitas receitas, como vocês vão ver no meu Instagram e mesmo aqui no meu YouTube, vocês têm imensas receitas em que eu uso a aveia instantânea de sabor ou sem sabor. Por isso eu tinha que sugerir neste vídeo, porque eu sei que há muitas pessoas que não sabem onde comprar a farinha da aveia ou estão a triturar e tudo mais. E a aveia instantânea é muito boa e literalmente farinha da aveia. Compota! E eu vou mencionar especificamente esta compota, não estou a dizer o sabor, mas esta aqui da Gama Equilibrio, porque eles agora lançaram um pack econômico do sabor a morango e também a compota de abóbora, se não me engano. O que eu acho ótimo, acho que em termos de preço já a compensa imenso, logo desde aí. São compotas muito boas, quando tem açúcar normalmente presentes, é óbvio, porque lá está, é fruta, a fruta tem açúcar. E em termos de ingredientes temos então 51% de morangos, sumo de frutos concentrado, 48%, gelatificante, sumo de limão e está, já, mais nada. Eu gosto mesmo muito desta compota do continente, recomendo mesmo muito tanto de morango como de abóbora. Já provei a de gengibre e não fiquei fã! E eu adoro compotas de maçã, aquela de maçã e gengibre e acho que não fiquei fã. Fiquei triste, podiam fazer uma sem gengibre. E eu curiosamente gosto de gengibre, não percebi, se calhar que não era intenso, I don't know. Por último temos aqui um produto que sim, é um produto mais processado, mas não deixa de ser saudável. Porquê? Porque há muita ideia de que o que é processado é logo automaticamente mau para a saúde e tudo mais. Não! Porque se formos a ver, farinha de aveia ou os meros flocos de aveia é um processado. Porquê? Porque os flocos de aveia passam por um processo para serem flocos de aveia, por isso só que a aveia é um produto processado. Agora, claro que devemos dar prioridade a produtos menos processados e na sua forma mais natural. Claro! Mas não devemos logo demonizar os produtos que são processados porque vai logo fazer mal. Não! Há produtos processados muito interessantes para colorir na vossa alimentação, principalmente para quem não tem tempo de cozinhar e fazer outras coisas. E estas bolachas do continente é uma dessas opções porque são bolachas bastante interessantes e eu gosto mesmo muito. Não tem açúcares adicionados, claro que são adoçados com edulcorantes, mas ainda assim em termos de tabal nutricional e de ingredientes eu acho interessantes porque, por exemplo, temos logo aqui 49% de farinha. Esta tem farinha de gregal, farinha de centeio, farinha de cebada. Depois logo a seguir 17% temos flocos de aveia e só a seguir é que temos edulcorantes e depois óleo de girassol. Tem arroz estufado, leite em pó magro, by the way, isto não é vegan, esta opção não é vegan. Sal emulsionante, levedantes e está. Eu acho umas bolachas bastante interessantes para de vez em quando me decalarem no vosso lanche. Uma vez levam granola, outra vez levam iogurte líquido com bolachas, outra vez levam não sei o que. Eu queria falar das bolachas porque eu acho mesmo uma opção interessante e há pessoas que gostam mesmo deste tipo de bolachas. E o continente por acaso tem algumas opções interessantes que eu gostava de falar mais por aqui. Se tiverem interesse nesse vídeo digam-me porque eu tenho ajustado algumas lochas e eles têm lançado algumas coisas bastante interessantes. E pronto, estes são 10 produtos que são interessantes a nível nutricional para que tu incluis na tua alimentação do supermercado continente. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se queres uma segunda parte deste vídeo do continente e do vídeo do Pingo Doce e também de outro supermercado qualquer que já não será uma segunda parte mas sim uma primeira, desmenta-me nos comentários porque ajuda-me mesmo muito a ter o teu feedback. Além disso, gostaste? Claro, deixa o teu likezinho, o teu voto porque assim fica a saber que gostas deste conteúdo. Se não é não se inscreveu este canal e que está gostado do meu conteúdo, também segue-me, lá está. Subscreve, neste caso não é segue-me, é que se inscreve. No Instagram eu tenho que te esquecer. No Instagram tem muitas receitinhas e os baralhos me estão a falar, eu falo muito rápido, eu sei. Mas espero que tenha sido útil o vídeo, que tenham gostado de me acompanhar e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.